Tava lendo, voltando de trem pra casa, tava vendo o livro do Ludwig Lachmann, né? Sempre tem essa travadinha na pronúncia, né? O Capital and its Structure, né? O Capital e sua Estrutura. Que ele fala da estrutura de capital, da teoria do capital, fala dos problemas da teoria neoclássica e tal. E uma coisa que eu percebi, até do que eu tava escrevendo, né? Eu vou pensando nos conceitos, nas implicações, nas relações das decisões dos agentes econômicos e tal, né? E aí a gente vai tirando uns insights interessantes. Eu comecei a falar da teoria do capital partindo não apenas desses aspectos gerais de que, ah, produzir é transformar e tal, não sei o quê. E comecei a elencar os elementos que são combinados, né? No processo de produção, que é tanto os bens de capital, né? Os bens intermediários, que eles são matéria-prima transformada, né? E o trabalho, lógico, né? Esse trabalho heterogêneo, esse trabalho que tá relacionado ao trabalho qualificado, né? Que é justamente o trabalho técnico pra manusear bens de capital, né? Eu falei um pouco sobre tecnologia, dei uma passada bem rápida, né? Bem a passada mesmo sobre a tecnologia rudimentar. Meio que o Ropa falava lá no Uma Breve História do Homem, mas focando nas revoluções tecnológicas, a mecânica do Arquimedes e tudo que ela contribuiu pra técnica que é utilizada na indústria até hoje, né? Principalmente na indústria de base, né? Parafuso de Arquimedes, eu citei também, é... Citei a alavanca, né? Do Arquimedes, até o princípio do empuxo que também é relacionado em bombas, né? É... Enfim, eu passei justamente essas contribuições da mecânica do Arquimedes pra... É... Pra indústria, né? Pra basicamente que vieram a se tornar os bens de capital hoje em dia. E, falando dessa mecânica que tem múltiplas aplicações em várias máquinas, né? E dispositivos desde as mecânicas mais primordiais até as máquinas eletrônicas propriamente, é... Eu... É... Fui desenvolvendo, né? Os conceitos e como que as coisas se relacionam na estrutura de capital é... Do ponto de vista causal, né? Porque, assim, esses exemplos, né? Apesar deles serem uma indução retórica, Eles servem pra gente começar a fomentar o nosso imaginário Sobre as coisas da realidade a que nós estamos nos referindo Até pra... Dar uma concretude maior a esses conceitos, né? E justamente esse... Essa é a ideia da dialética platônica, né? Com base nisso que a gente tá discutindo esses aspectos Então, o livro inteiro que eu tô desenvolvendo É um livro... A escrita é muito parecida com a Doris Toteles no estilo Porque eu vou fazendo uma certa... Uma forma resumida de história do pensamento econômico, né? Que eu coloco essas teses dialéticas em oposição E faço uma análise delas pra chegar a alguma conclusão, Alguma delimitação melhor do objeto, mas nunca de forma sistemática Sempre de uma forma analítica e também dando os meus insights próprios Com base no que eu estudei e o que eu deliberei, né? O que eu investiguei, melhor dizendo, sobre esses assuntos, né? E o capital, uma coisa que eu notei, né? Sobre a estrutura de capital, né? Os bens de capital heterogêneos e tudo mais Especialmente nos bens intermediários Nos bens de capital ainda estou a desenvolver O que vai ser Especialmente nos bens intermediários Existe um afunilamento de especificidades Então, desde do... Da maneira que os bens se encontram na natureza Eles vão passar por uma série de transformações E elas vão se tornando cada vez mais específicas Em suas propriedades, inclusive químicas Que vão ser específicas em relação ao fim último No mercado que elas vão ser aplicadas Vão ser aplicadas, né? Essas matérias-primas que vão sendo transformadas em bens intermediários Por aí vai Então, em vez de considerar tudo abstratamente A gente tem que notar essa multiespecificidade do capital Também como um progressivo afunilamento de especificidade Ou seja, vai ficando cada vez do mais geral Do mais natural bruto Para o mais refinado e específico Para a aplicação industrial Que aquele bem intermediário vai ter Em relação aos bens de capital Acredito que seja a mesma coisa Porque em complemento aos bens intermediários Para transformar os bens intermediários De uma maneira ainda mais específica Eles também têm que se especificar ainda mais E tem aquela questão também Que os imóveis também compõem o capital Porque eles são bens duráveis Que vão servir a planta industrial E tudo mais E uma coisa que é interessante Que o Lachman fala, por exemplo É que os prédios podem ser reaproveitados Para outras finalidades Quando a gente fala que capital é consumido Com uma expansão monetária Com um ciclo econômico O Mises e o Hayek Eles focam muito na ideia de proporcionalidade Que eu acho questionável Porque ela pode ser tanto desproporcional Para mais quanto para menos E depende de uma série de fatores E essa série de fatores É o que eu vou investigar Ao longo disso daí Mas lógico assim Quando você tem, por exemplo Um projeto desenvolvimentista Que você tem Contínuas expansões creditícias Ou expansões de investimentos E gastos públicos Essas variáveis macroeconômicas Elas vão gerar esses impactos Sobre os preços relativos Dos bens de capital De uma maneira muito repetida E massiva Então isso vai Gerar um consumo de capital Sim Mas também vai gerar Um grande desajuste Dos preços relativos Por isso que um dos grandes desafios Do plano real Justamente era Reestabelecer A proporção natural Dos preços relativos E como que eu vou desenvolver isso Ao longo da escrita Porque eu cheguei Na mesma conclusão Que é o seguinte Quando você tem A taxa de juros natural Que essas múltiplas razões Entre os Bens de capital Essas múltiplas Proporções Entre aplicações temporais Diferentes Dos bens de capital E tudo mais Os caras que vão receber Esse crédito novo Ou esse investimento público Eles vão receber Uma dotação monetária Vão receber Vão aumentar O orçamento deles E eles vão Estabelecer proporções De bens de capital E trabalho humano Relativas Às expectativas deles De rentabilidade futura Que também vai determinar O nível de produção E propriamente A combinação De capital e trabalho De bens de capital E trabalho Que ele vai empregar Nessa produção Então o aumento Das demandas Assim como No lado do efeito Cantillon da moeda Que os receptores Da moeda nova Vão aumentar as demandas Proporcionalmente A moeda que eles recebem Igualmente acontece Com a demanda Por bens de capital E trabalho Desse modo Você vai ter Uma heterogeneidade Também Nos bens de capital Que são mais valorizados Do que outros São mais valorizados Do que outros E ao mesmo tempo O preço relativo De outros bens de capital Vai sendo mais desvalorizado É o que o Hayek Falar da inversão Vai ter o efeito Ricardo Que é uma propensão A você ter Uma maior intensividade Em bens de capital Mas ao mesmo tempo Os bens de capital Mais específicos E próximos Do consumo Afinal Eles tendem a ser Menos demandados À medida Em que Os processos Ficam mais longos Já que você tem Uma capacidade De demandar Mais bens de capital Ficando mais próximo Da indústria extrativa E também Do ramo imobiliário Que também é de longo prazo Muitas vezes a gente vê Essa incidência No ramo imobiliário Então veja A gente tem Essa questão Principalmente Das indústrias De base E tudo mais E a gente tem Também Uma Você vai começar A bagunçar Os preços relativos Especialmente Da estrutura Da cadeia De produção E ao bagunçar Esses preços relativos Você percebe Que O repasse Dos custos Lógico que tudo isso depende De elasticidade De oferta e demanda Mas o repasse Dos custos Para os consumidores E tudo mais Ele tem um delay temporal E os preços Das coisas Às vezes começam A proporção de preços E prioridades de produção Ela começa a ser bagunçada Então assim O cálculo econômico Começa a ser bagunçado Principalmente Quando você favorece Os amigos do rei Que naturalmente É o que vai acontecer Quando você tem Esses investimentos públicos A ciência política Também É bem clara Nesse assunto De que você não tem O critério Mais da Da competência E da Ordenação Aos fins nos mercados Mais propriamente Ao favorecimento político Log rolling Troca de interesses E por aí vai Que é uma Uma coisa que talvez Eu aborde também No livro Quando eu vou falar Do setor público Mas você vê A bagunça Que é formada No mercado E essa bagunça Dos preços relativos Tanto na cadeia de produção Quanto propriamente No mercado final Justamente também Pelo aumento Da demanda dos consumidores Que primeiro vão receber Essa moeda nova Você percebe Que todos os preços Da economia Essas razões Essas proporções As prioridades de produção Que são estabelecidas Das relações comerciais Elas ficam bagunçadas E naturalmente Quem vai receber O dinheiro primeiro Vão ser As classes mais ricas Os maiores volumes Monetários E também Propriamente Os industriais Que também vão ser A classe que vai ter Mais poder de consumo Derivada Desse aumento De crédito Desse aumento Artificial Esse boom Basicamente monetário E os mais pobres Ele vai ficando Mais rico A medida em que Ele vai ganhando Esses recursos reais Da sociedade Com base no poder De compra aumentado Dele Pela maior dotação monetária Ainda não desvalorizada Enfim Tudo isso já se sabia Na teoria austríaca Mas isso que eu estou falando Dessa questão Da complexidade Dos bens de capital Da multiplicidade Dos bens de capital Ela vai ter Algumas implicações Então Primeiro passo Essa ideia De que você pode Reaproveitar Imóveis Para outros investimentos Isso não muda O fato de que Você consome valor Capital como valor Mas ainda assim Você consegue realocar Você não destrói Completamente Os recursos físicos Mas você super utiliza E isso também Vai dar um desgaste físico Mais Mais adiantado E por outro lado Você tem Um contrabalanceamento Também Na substituição De alguns bens Que eles passam A ser menos demandados Também Relativamente Com o aumento Da demanda Por outros bens de capital E por outros bens de consumo Então Nesse cabo de guerra Alguns bens Vão ser menos demandados E podem até Reduzir de preço Só que Naturalmente No processo de reajuste Posteriormente Essas distorções Elas tendem Em algum grau Elas se amenizam Mas Quanto maior o impacto Maior vai ser a dificuldade De você reestruturar Os preços relativos Depois Isso também Explica Porque boa parte Também dos planos De contenção De taxa de juros Posteriores A esses planos Desenvolvimentistas Eram muitas vezes Insuficientes Para reajustar A economia Porque a economia Já estava Uma economia Em certo aspecto Indexada Uma economia Com ancoragem De expectativas Que as pessoas Realmente Elas já esperavam Que os preços Fossem aumentar Cada vez mais E os preços Relativos Estavam todos Uniados Então para você Unificar de novo Tudo aquilo lá Numa taxa única De juros Levaria tempo Então o que o plano real Acertou Especialmente Foi em refazer A contabilidade Dos preços relativos Com uma Unidade virtual De medida Que era o RV Que veio para Substituir justamente Aquelas Esqueci qual era O nome da sigla Mas era tipo Um Obrigações De tesouro nacional É ORTN Se me falha Memória Que era usada Como unidade De conta Para o pagamento Das obrigações E das quitações De contratos Então você vê Que tudo isso Tem uma grande Relação com a prática A teoria Dos ciclos econômicos E a teoria Do consumo capital Que eu derivei Da teoria Dos ciclos econômicos Que deu origem A minha crítica A desindustrialização Como causada Pelo desenvolvimentismo Mas não obstante Você percebe Que existe Ainda assim Uma devida Essa heterogeneidade Desses bens de capital Existe ainda assim Outras implicações Que a gente pode Tirar disso Que são principalmente Essas implicações Sobre a Descoordenação Dos preços relativos Nos múltiplos mercados Enfim Ainda tenho que ler Capital Indus Equilibrium Do Peter Lewin Que ele vai falar também Do capital Indus Equilíbrio Natural Porque querendo ou não A TACI Ela vai mostrar Como o governo Ele vai Sistematicamente Intervir nesses Mercados Mas também Tirando De um equilíbrio Mas também Esse equilíbrio A gente não pode Partir do pressuposto Que ele já foi atingido E por outro lado Tem essa questão Né Da Essa questão Do 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 equilibração Né Nos mercados Nos mercados Até mesmo Dos bens de capital Que a gente tem que olhar Com um pouco de mais cuidado Porque assim O que a gente pode tirar De lição Disso daí É que como a moeda É o sangue Da economia Vão ocorrer erros Em massa Quando você falsifica O cálculo econômico Mas quando você faz É Por exemplo O empreendedor Schumpeteriano A ideia do Bailon De quebrar Né A especialização Com inovações Disruptivas No mercado Você vai ter Um nível De necessidade De reajuste Do mercado Mas esse nível Vai ser muito inferior A uma distorção Sistêmica Nos preços relativos Que ocorrem Por exemplo No caso De uma expansão Dos meios de pagamento Né Não dos meios de pagamento Apenas Mas também Da oferta monetária Né Então São coisas Que ainda estou Para pesquisar Ao longo Da minha produção Literária Mas nesse primeiro livro Eu vou só delinear Esses aspectos Porque eu estou começando A ter uma visão Um pouco mais concreta Da estrutura de capital Vou ver o que os outros Austríacos pensam Nesse sentido Mas eu acredito Que talvez Eu consiga Fazer algumas Diferenciações Que pelo menos Com o conhecimento Que eu tinha até então Da teoria Eu não era capaz De fazer Não sei se eu vou inovar Não sei se eu estou Redescobrindo a América Não sei se eu vou fazer Alguma grande contribuição Mas esses são os insights Que eu tive até então Essa noite Junto com outras coisas Aqui de filosofia da mente Também Mas Essas coisas Fazem parte De outra parte Do livro Mas enfim É isso